Conceição Sampaio Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Eu sou Conceição Sampaio, deputada federal. Gostaria muito de participar com você desse momento que o Brasil está atravessando. Sou relatora do projeto 8039, que vai cuidar das nossas meninas e meninos, porque esse projeto de lei justamente vai fazer com que nós possamos dar um basta na exploração sexual enquanto os meninos. Para isso, é importante conhecer a sua realidade no seu estado, na sua cidade, no seu município. Estamos aqui convidando todos vocês para participar e construir essa relatoria com o IEA. É muito fácil, você pode entrar nessa página, acessar a nossa enquete e mostrar aí qual é a realidade do local onde você vive. Nós não podemos mais permitir que as nossas meninas e os nossos meninos sejam usados como mercadorias no nosso país. Voltamos, portanto, com a sua colaboração. Para você participar é muito fácil. Basta você acessar o E-Democracia através da nossa ferramenta IcLegis. Contamos com você.